Música Galera, eu estou aqui com o representante da Fertiliel Que é um jogo bem curioso Explica um pouquinho sobre esse jogo e conta mais sobre ele Tá bom Eu sou o Renan Rodrigues, eu sou a Supernova Games É o estúdio por trás do Fertiliel, a gente está desenvolvendo o Fertiliel agora Ele é um simulador de cupido Ele é o primeiro simulador de cupido já feito, né? O que é isso? O que significa o simulador de cupido? Ele é um gênero de jogo que a gente está criando Baseado muito em simulador de namoro E misturando um pouco de elementos de RPG e tal No qual você não... Tipo, no simulador de namoro você é um personagem, né? Você tem que ir para encontros e conquistar garotos ou rapazes E ter o encontro, né? Você tem que ter basicamente o namorado ou o namorado ali no jogo No simulador de cupido você é o anjo Então você tem que juntar casais Você não é parte do casal, né? E aí como é que funciona? Existem personagens do jogo O jogo tem essa estética anime, né? Essa pegada muito parecida com animes Tanto de história quanto de gráficos E você pode conhecer Tipo assim, conhecer um rapaz Fazer ele andar pelo mapa Você tem o dia a dia dele e você pode acompanhar E aí ele conhecer uma garota Se eles tiverem uma química ali Se você ajudar eles Eles podem ir para o encontro E se eles tiverem sucesso nesse encontro Eles vão ter filhos no futuro A ideia do jogo é que É um mundo onde está com crise populacional muito grande E a anja fertiliel Ela quer ajudar na fertilidade dos casais Quer que eles tenham mais filhos Então você tem que juntar casais que vão ter filhos Essa pegada mais do... Não só do amor, né? Tipo amor, mas com subversãozinha Puxando para a fertilidade E aí a ideia é que você... Quando está no encontro Tanto o rapaz quanto a moça Eles têm atributos Força, valentia, inteligência E carisma E aí eles podem, dependendo da situação Utilizar um deles ou outro E aí o que ele utilizar Que for o melhor O melhor para a situação, né? Ele consegue vencer ou não A gente pode jogar um pouquinho Ou te mostrar um pouco Para você entender melhor Mas basicamente é isso A gente tem desafios Que você tem que vencer E utilizando atributos do casal Que você está jogando Vencer eles Da melhor maneira, né? E é bem engraçado Ele vai procurar para a comédia Tem muita situação inusitada Tem um tornado que... O casal está indo no encontro Tem um tornado que rouba a calça do cara E ele vai embora E o cara fica sem calça Tipo... Várias coisas malucas que acontecem Nessa pegada mais para o anime mesmo Nossa, quer dizer Então vocês se inspiraram Praticamente em animes Nos anos 80 Anos 90 Tem bastante dessas piadas Sim A gente inspira muito anime de comédia A gente tem O Saiki Kusuo Que é o anime atual Mais recente Tem alguns anos aí A gente tem Skurama Que é um pouco mais antigo A gente tem a inspiração De alguns animes Tipo Sakura, Cardcaptor Sailor Moon Mais pontuais A estética do jogo Ele é bem anime mesmo Mas um pouco... Tem elementos um pouco mais recentes Mas também algumas referências antigas Então eu acho que o público Que gosta de anime Que consumiu anime Quando era adolescente Ou que está consumindo agora Nas plataformas novas Tem Crunchyroll Tem Netflix Então eu acho que essa galera Vai gostar muito Do jogo Pela estética E pela temática Maravilha Vamos lá Conheçam O canal O trabalho deste cara O trabalho do Fertiliel Que Domete Valeu A gente tem... A gente está com o Discord agora Que a gente está abrindo Discord.link Barra Fertiliel Pode colocar na descrição E tudo E a gente tem as redes sociais Arroba Fertiliel Instagram Twitter Todas as mídias Então Valeu galera Espero que curteu o jogo Ah tá Das mídias A gente está com o Discord agora Que a gente está abrindo Vai ser super bacana A gente vai ter Concurso de fanart Vários materiais lá Que é o Discord.link Barra Fertiliel E a gente tem as redes sociais também Instagram Twitter Facebook Tudo com Arroba Fertiliel É só procurar lá Que é bem fácil de encontrar Valeu galera Maravilha Vão lá Acessem Beleza Então Vamos continuar com o festival Arroba Fertiliel Acesse os find crescreatcer Maravilha